Fala malucos, e aí tudo bem com vocês? Bom, é óbvio que vocês já sabem que o técnico Carlos Carvalhal possivelmente não vai ser treinador do Flamengo, né? O nome da vez volta aí para Domenech Torrent, inclusive parece até que já tá havendo uma segunda conversa com o treinador espanhol. Por que Carlos Carvalhal não quer vir treinar o Flamengo? É a melhor pergunta que a gente pode fazer nesse momento e a gente vai tentar responder. O técnico Carlos Carvalhal, assim como Leonardo Jardim, não querem sair da Europa. Carvalhal chegou até a conversar lá com o Braz, mas ele acenou que a sua preferência é continuar na Europa. Numa entrevista que ele concedeu a Sky Sports, ele disse que a sua decisão não será baseada somente em futebol, não. Olha só o que ele falou, abre aspas. Vou tentar antecipar o que acontecerá com o coronavírus em outubro, novembro e dezembro. Vou tentar encontrar a melhor maneira de dar o próximo passo importante na minha carreira, mas ao mesmo tempo proteger minha família. Essa relutância do Carvalhal em aceitar a vir para o Brasil, apesar dele considerar o Flamengo um dos maiores times do mundo, é interessante pensar nisso, né? O Flamengo é gigante, mas infelizmente o Flamengo tá inserido no local nada interessante. Essa recusa dos técnicos em trocar a Europa pela América do Sul abre uma discussão muito ampla sobre esses dois continentes dentro do futebol. A primeira análise é a econômica, óbvio, né? A América tem a matéria-prima, os jogadores sempre saíram daqui desde a base para irem para a Europa. Não só jogadores como outras riquezas exploradas aqui na América pelos europeus, isso tá na história. Mas enfim, mas a potência econômica tá lá na Europa. Nossa moeda é seis vezes inferior a um euro da vida, a libra. E também entra a questão do bom futebol. O bom futebol também tá na Europa, né? As grandes ligas, o futebol que o mundo consome, Champions League, Premier League. Nós não temos futebol atrativo, não temos campeonatos atrativos. O Flamengo hoje é atrativo, mas aí o Flamengo não joga sozinho, né? Então aí, daí a importância do coletivo, da união dos clubes, a importância de ressaltar a marca do campeonato. Então, assim, quando um técnico toma uma decisão de treinar um clube em outro continente, ele pensa, dentre outras coisas, nos desafios, na projeção da sua carreira, né? Qual campeonato que ele quer disputar? Uma Libertadores, uma Sul-Americana, uma Liga Europa, uma Champions League? E aí, mais que o futebol, o Carvalhal cita proteção à sua família como um dos motivos determinantes também na sua decisão. E aí, a gente não pode negar que a pandemia tem sido motivo pra esses caras irem embora do Brasil ou sequer quererem vir. Como fez o Jorge Jesus? Como tá fazendo o Carlos Carvalhal, o Leonardo Jardim? Como a Europa tratou a pandemia e como o Brasil tratou a pandemia? Como tá a curva no Brasil e como tá a curva lá? É seguro vir pra cá hoje? Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo aí, recebi a notícia da morte do jornalista Rodrigo Rodrigues, né? Mais uma vítima desse vírus que tá matando o real. Aí, fica aí os meus sentimentos aos familiares. Então, nessas horas, é importante pensar como o Brasil é visto lá de fora. Como eles veem a gente? Porque não é sobre Flamengo. Flamengo é gigante. Flamengo é comparado a clube europeu, gente. Flamengo foi considerado pela Forbes o único super clube fora da Europa. As contas do Flamengo são auditadas por uma big foe. A gente já falou sobre isso aqui no canal. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem crédito, o Flamengo tem elenco e estrutura. Mas o problema não é o Flamengo. O problema é a América. É o Brasil, é o campeonato, é o futebol brasileiro. Algo pra gente refletir. Como podemos fazer o mundo querer consumir o nosso futebol? Como se igualar a um clube europeu estando dentro da América? Então, Domenech Torran é o nome da vez. Parece que já estão conversando pela segunda vez sobre os valores, contrato, comissão técnica, enfim. A primeira conversa foi uma conversa geral e agora parece que estão acertando os termos do contrato. O Domenech é ex-auxiliado guardiola. Foram 11 anos em loco com o mestre do futebol. É uma aposta. Mas é uma aposta que talvez muitos clubes europeus não queiram fazer no momento. E talvez por isso que a gente ainda tem ele como possível contratação. Mas se esse cara vem pro Flamengo e faz um bom trabalho, ganha títulos, pode ter certeza que o mercado europeu se abre pra ele. Porque aí vai juntar o nome do guardiola com o nome do Flamengo no currículo do treinador. E aí vocês já sabem, né? Adeus, Torran. Perderemos mais um técnico de volta à Europa. Enfim, vamos aguardar cenas do próximo capítulo. A gente vai trazer aqui no canal assim que sair uma decisão aí, assim que sair uma fumaça branca lá no Vaticano do mundo do Braz. Hoje à noite, às sete e meia, tem live das minas. Não esquece de deixar seu like aí pra gente. E se você não é inscrito, se inscreve. Saudações negras.